O rap é compromisso, nós tá sempre na missão Pode pá, que é isso mesmo, fazendo a revolução Maluco é som do bom, curte essa pressão Nós tá de boneta e abarreta e boletão Nós tá sempre na missão, prosseguindo nessa viagem Curtir essa letra, nós tá tipo sabotagem Os mano já disse que agora eu vou passar a letra Pode pá, mano, empurrar, que com nós é muita treta Ah, demorou, demorou É o mano J12 que já convocou o Kiko ali no beatbox É na missão, representa visão futura O presente tá na minha mão, nos meus pés Tô com os meus fiéis, não é só pelo glidão Então pelo cordão, é de coração na função Chegar, representar, não pode dar mole Então pode moscar, sou mano turra Mas não quero pagar de blá, blá, blá Cê tá ligado é representar, o rap tá no ar Solta a fumaça, a flora, pensamento na cachola A gente não joga fora, então não pisa na bola Passa a bola, roda, cola na roda Então indola a bola, então não fique presa Ela, então cê tá ligado que o respeito é na favela Ou na rua, em qualquer esquina Cuidado que a vida te tomba, então brinda Cuidado que a vida te tomba, então brinda 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 Brinda